Será que o primeiro episódio do 11º Doutor é superestimado? Vamos ver isso nesse vídeo. Doctor Who começou em 2005 com o Russell T. Davis e a evolução da série tornou ela muito popular. Na quarta temporada, Doctor Who estava explodindo em audiência e o David Tennant sendo um dos atores mais populares a interpretar o Doutor. Logo, logo, isso iria acabar quando Steven Moffat assumiu o papel da série e esse cara jovem, o Matt Smith, junto com a Karen Gillan foram introduzidos na série como as novas caras pra Doctor Who. Tudo mudou. Muita coisa nova viria a acontecer. E será que a 11ª hora, esse primeiro episódio, realmente, depois de anos e anos continua superando as expectativas? Esse é um episódio que traz uma forma de contar a história bem diferente do que a gente estava vendo anteriormente. Ela traz elementos da era do Russell T. Davis como aquele início bem específico da Terra sendo mostrado do espaço e se aproximando até que a gente chega lá na Terra, muito parecido com o episódio Rose e alguns outros da era do Russell T. Davis, mas ele, aos poucos, vai se estabelecendo como algo completamente diferente, que é o conto de fadas. Era uma história em que esse cara que caiu do céu encontra essa menina, a Emília Pond, que tem um nome de conto de fadas, e essa história começa. É mais ou menos naquela ideia de que toda criança gostaria de ouvir o barulho da tarde no seu quintal e sair em aventuras com o doutor. Só que nem sempre isso é possível e o doutor, perdido na sua regeneração, todo confuso, vai embora, diz que são só cinco minutos e volta apenas quando a Em já é adulta. E é legal ver essa sequência de acontecimentos, porque a gente sempre vê o doutor quando regenera, a gente vê ele interagindo com as pessoas que ele já conhece. E, por exemplo, o décimo doutor, quando chegou na série, ele ficou dormindo boa parte do episódio. Aqui, o décimo primeiro doutor já entra na ação. E é uma ação bem confusa, porque ele ainda tá cozinhando, né? Ele ainda não sabe que comida ele gosta, ele ainda não sabe como ele se comporta. E é legal a gente ver pelos olhos da pequena Emília essa situação. A gente acompanha com ela, esse novo doutor. A gente não conhece ele. Ela não sabe quem ele é. Tudo é um mistério aqui. E, aos poucos, essa situação vai se desenvolvendo, como naquela cena incrível em que o doutor come fish fingers and custard. E eu, inclusive, já fiz um vídeo provando isso aqui no canal. É algo que estabelece Doctor Who numa espécie de crônicas de Narnia. Esse doutor é um mago de outro universo que chega pra encantar. É isso que a gente vê bastante na era do Matt Smith, principalmente. Até o final da era dele, esse conto de fadas é bem pesado. E, principalmente, nessa quinta temporada, em que o tema é conto de fadas. E a Amy tem esse seu estilo muito diferente do que a gente viu nas companions passadas. Ela traz essa coisa meio até controversa, né? Pela escrita do Moffat. Essa coisa que ela cobra pra beijar, né? Ela trabalha como uma pessoa que se fantasia pra beijar pessoas em festas. E eu creio que isso seja um pouco datado, né? Seja uma maneira muito estranha de estabelecer uma personagem que, lá, depois, vira jornalista. A gente poderia ter visto ela sendo uma estudante de jornalismo desde o início. Ou uma contadora de histórias desde o início. Então, eu acho que aí o Moffat pecou bastante. E ele pecou bastante em formas de escrever as mulheres em boa parte da série, assim. Foi mais lá pro final da era dele que eu acho que ele baixou um pouco o tom e começou a escrever de uma forma um pouco melhor. Mas aqui, eu sempre achei estranho esse emprego da Amy. Mas, e principalmente por a gente ter visto a Amy pequena, sabe? E evoluir pra uma coisa um pouco sexualizada foi de uma maneira bem esquisita. O doutor regenerado entra em ação. Porque tem a rachadura no quarto da Amy. E essa rachadura também tem um estilo de conto de fadas. É algo assustador no quarto da criança. Mas essa é uma rachadura no tempo e espaço. E esse prisioneiro zero escapou. Agora, é difícil entender, né? Quem é esse prisioneiro zero? E de onde ele tem essas informações tão específicas como, por exemplo, a Pandórica vai abrir, o silêncio vai cair. De onde o prisioneiro zero tem essas informações? E o que é esse Atrax, né? Que é, tipo, uma polícia espacial. O que aconteceu com os Jodun, por exemplo, que não fizeram parte desse episódio? Claro, o Moffat estava tentando criar algo novo. E aquela cena em que o doutor diz, eu sou o doutor. E ele se mostra como doutor depois de vestido. Tudo isso justifica essas escolhas do Moffat. Mas seria legal ver os Joduns aí na terra, né? Tentando caçar o prisioneiro zero. E, no fim, a gente não vê muito disso. É o Atrax dizendo, eu vou queimar a terra. E o doutor dizendo, não, você não vai. Então, a gente vê como o doutor aqui já se estabelece como um personagem. E ele diz, eu sou o doutor e você se vire. Você vai voltar pra cá porque eu tenho algumas regras pra estabelecer. E eu sou o doutor. Corra. É isso. Esse episódio também me lembra um pouco a estreia do terceiro doutor. Em que ele tá lá naquele hospital e começa a escolher roupas aleatórias. Também do oitavo doutor no filme. Aqui, o décimo primeiro doutor, naquela correria, pega as roupas. E começa a escolher qualquer coisa. Ele rouba as roupas lá daquele hospital. E também decide... Bom, é assim que eu vou me vestir agora. Tipo, um professor maluco que decide que vai usar a gravata borboleta. Um casaquinho. E, enfim. Vai correr pelo universo dessa forma. Talvez como até um bibliotecário. Eu diria que não é um episódio superestimado. As pessoas falam bem dele. Tipo, todo mundo fala bem dele. E é um episódio que se mantém ali. Firme. Forte. Ele muda muito o tom da era anterior. Ele muda muito. Mas ele afirma também. Doctor Who tá vivo. Doctor Who vai continuar sendo incrível. E daqui pra frente são novas aventuras com esse novo doutor. Que ele tem uma cara mais jovem. É interpretado por um doutor mais jovem. Mas, mesmo assim, não precisa ter medo. Porque ele é o doutor. E foi numa época que Crepúsculo era bem popular. Então, aquela primeira foto do Matt Smith perto da Tardis. Toda sombria. Como se ele fosse um vampirão. Também não ajudou muito. O pessoal ficou achando que seria tipo um doutor emo. Um doutor que veste só preto. Seria uma coisa meio jovem. Né? Que não teria uma conexão muito grande com o público maior. Mas, no momento em que o décimo primeiro doutor disse Eu sou o doutor. E tocou a música incrível que o Murray Gold compôs. O I am the Doctor. Tudo muda. Tudo deixa maravilhoso. E aí a gente vê o doutor entrando na Tardis nova, né? A gente vê essa empolgação dele em entrar naquela nave. E a Amy também descobrindo essa nova Tardis. Tudo fica muito lindo. Fica incrível. E essa regeneração da série. Essa regeneração do doutor. Faz com que esse episódio, a décima primeira hora. Continue firme como um grande episódio de Doctor Who. Mas você pode dizer nos comentários o que você acha desse episódio. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os vídeos, é só ser membro aqui do canal. Clica aí. Você pode ajudar desde o valor mais básico até o valor mais alto, que você vai receber muitos benefícios por ser membro do canal. Inclusive, se você contribuir com o valor mais alto, você vai receber todos os vídeos antecipadamente e vai poder assistir eles sem qualquer propaganda. Mas é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.